Nós tínhamos o cara que era o nosso grande instrutor, o nosso guru, o cantor no Vieira, ele dava uma professora de formação nos cursos. E aí nós já começamos a aprofundar muito. Eu que tinha uma preguiça, me lembro quando essa busca, comecei a orientação a ler todos os romances de Jorge Amado, buscar... E era obrigatório a leitura, e a gente aprendeu, se apaixona nesse processo de leitura. Mas um agricultor, um migrante, daqui a pouco a gente estava com dois, três livros na boroca, na lamparina, não tinha energia elétrica. De noite, na lamparina, lendo. Então, esse processo de formação, a gente vai tirando aqueles obstáculos e começa a enxergar, começa a enxergar, de fato, a tarefa. Então, quando veio a Constituição do PT, nós acompanhamos isso. Mas aí, do ponto de vista pedagógico, no caso do nosso Santarém, o Antônio Vieira ajudou a fazer grandes debates. No nosso caso, se não era melhor entrar logo no PT ou pegar junto, porque tinha algum vereador, um vereador que estava no MDB na época, que vinha passado pela tortura, etc. Então, chamavam para fazer esse aprofundamento, se melhor era para nós, do ponto de vista político, entrar no MDB ou ajudar a construir o PT. Ele na cara. Bom, era um processo pedagógico de formação. Então, nós não aderimos logo no dia 10 de março, mas a gente acompanhou, 10 de março, acompanhou esse processo. 10 de março, não é? Fevereiro. Fevereiro, é. 10 de fevereiro. É, 10 de fevereiro de 80. Acompanhou, sabia desse processo aí. Aí criou o PT em Belém. E Belém teve um... Paulo Rocha, que hoje é o nosso senador e tal, mas o Jader Barbalho avançou para ele criar o PT, né? E em vários lugares. No caso, Santarém também. Bom, aí teve um monte de problemas sobre isso. Quando nós tomamos uma decisão, na verdade já tinha o diretório provisório em Santarém na mão do MDB. E aí foi uma para para acertar. Nós, assim, poucos dias nós tínhamos, na corrente sindical, bem formados, bem trabalhados e tal. Nós filiamos no PT de um dia para o outro, quando decidiu, mais de 200 pessoas. Estava tudo pronto, né? Com núcleos, com tudo. E quando foi para eleger agora a direção definitiva do partido, nós entramos e ganhamos o diretório com tudo em Santarém. Foi uma parada pesada. Mas é essa a história um pouco. O PT, na época, quando ele se criou, a orientação básica de um petista era respeitar a pluralidade do sindicato, saber que o sindicato não é do PT, mas um bom petista tem que trabalhar para convencer essa base a ser, a aderir a um projeto de nação, a aderir a um projeto político onde ele esteja incluído. Então, o partido tinha essa grande preocupação no processo formativo inicial. Então, por isso, para o PT que nascia, o fortalecimento do sindicato e respeitando de que o militante respeitar a Assembleia do sindicato como instância que define a política do seu filhado. E tem momentos que podem ser até contrárias à decisão do partido, ou não hegemônica. Então, tudo isso a gente está aprendendo no ABC na construção do PT, na construção do partido. E isso é que dava força. Então, eu ia para o partido, para o processo, e começamos a trabalhar todo esse processo. Aí, quando foi a metade do ano, eu defini o que eu deveria encabeçar a chapa, mas isso acelerava o debate da construção da CUT. e fomos preparando a campanha para a eleição para 1983. Foi uma eleição muito difícil, porque foi a primeira vez que teve um ataque. Claro, eu, o Brancão, no meio de uma migrante, a cidade, a maioria local que é indígena ou originária, ou ribeirinha, e a gente vindo de fora. Mas a formação tinha me dado as condições de fazer a leitura e tinha uma missão de aprender com a vida daquele povo que estava ali e viver a vida desse povo e respeitar e entender. Mergulhar nos problemas que eles estavam enfrentando e ajudar uma saída coletiva onde tivesse o problema. E nunca, do ponto de vista de eu, já sei, chego lá e dizer para o cara o que ele tem que fazer. Sim. O que ele tem que fazer.